Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Genildo Souza. Este é o canal Sertão Sincero. Quinta-feira, 17 de junho de 2021. Sol pessoal, aqui no Sertão Nordestino, na cidade de Mirandiba. Já teve pessoas aí que perguntaram qual é a localização aqui. Chama-se Mirandiba. Eu já falei até outra vez que quer dizer porco queixada em Tupi Guarani. Ok pessoal? A dona Zingasgada aí deve ser a filmagem. Ô produção, dá um jeitinho aí, né? Então pessoal, sol direto, né? Aqui nós estamos em junho e o pessoal do Sul e Sudeste aí deve estar sentindo a friaca, como o pessoal fala. E aqui está quente, pessoal. Vocês estão escutando aí cinetas das cabras, pessoal. Porque agora começa a secar, ok pessoal? A chuva parou aí. Esse ano foi fraco de chuva, ok? E aí a gente já começa a ter problema de pastagem. Como vocês sabem, eu tive uma cabra aí. Uma das cabras pariu recentemente, ok? Eu não vi aí. Eu fiz a filmagem. Chama-se Soneca. E ela tem apenas um peito, ok pessoal? E pariu duas cabritinhas. Graças a Deus está escapando e nós estamos indo em frente, ok pessoal? Agora chega esse período e a gente tem que estar aí tirando galhas, ó. Dessa planta aí, ó. Que chama Kipembe. Eu já falei, ok pessoal? E tem que estar dando para os animais. Se não, pessoal, os machos. Por exemplo, eu estou soltando para a Caatinga Bruta aí. Mas como eu estou com outras aqui, fêmeas, prenhas. Eu tenho que mantê-las aqui, ó. Nesse cercado, ó. Que vai adiante, ó. Lá tem aí quatro hectares que são cercados, ok pessoal? E aí eu mantenho para elas, se caso parir aqui, eu tenho condição de ir encontrar, ok pessoal? E salvar aí o cabritinho. Porque eu já citei aquele negócio daquela ave. Uma ave grande aí, pessoal. Maior com gavião. E parecido com gavião que se chama carcará. Para quem não conhece. E ela faz aí estragos. Arranca os olhos e a língua. E mata o cabritinho. A gente tem tudo esse trabalho. E aqui é trabalheira direta. Não é, pessoal? Como eu falei, eu sou meio sossegado. A minha rotina aí é... Às vezes eu levanto cinco e meia. Às vezes seis horas, ok pessoal? E só de domingo que não. Que eu dou uma relaxadinha, ok? Mas tem que ter todo um cuidado aí. Porque também, pessoal, eu vou dormir só depois das onze. Não fica pensando que o sertanejo, ok? Vai dormir com as galinhas. Não é bem assim não. Porque eu tenho irrigação, ok pessoal? Então eu molho ali a parte de horta, ok? Encho a bomba. E depois às onze e meia que eu já fiz esse... Onze, onze e meia da noite que eu fiz esse processo. Aí que eu vou molhar toda a parte de mandioca ali na frente. E feijão, aquilo que eu mostrei. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. A sonequita e a espertica já estão... A espertica está bem espertica mesmo. Olha lá, pessoal. Está vendo? Olha. Aí a espertica, olha só como é que ela está bonitinha, pessoal. Está vendo? E ela já está se separando da mãe. A outra lá, olha. Está vendo como é que está? A soneca está bonita, pessoal. Está vendo? Olha o porte dela. Apesar de estar seco, mas é que a gente vai tirando essas galhas. Aí toda manhã tem que tirar, pessoal. Então eu tenho lá, próxima casa, olha lá. Aquelas maiores ali, aquela outra lá, olha. Está vendo? Aquela ali não. É catingueira do meio. Mas aquela outra ali, olha. E a gente vai tirando as galhas. E tira, olha. E vai colocando aqui assim, olha. Para eles comerem. Eu até tirei pouco, mas tenho que tirar mais. Está vendo? As cabritinhas já estão comendo, pessoal. Está vendo? A soneca, a que nasceu menorzinha, essa da frente, olha. Já está até ficando maior. Mas a outra já está ficando independente, olha. Olha essa daí, olha. A sonequita. Porque ela já está acompanhando o rebanho. Vocês estão vendo? Ela está gorda, a soneca, mas não está preen, não, pessoal. Preen, então essa daí, olha. Essa, aquela outra ali da frente, olha. Está vendo? E elas estão retornando agora para tomar água, olha. Está vendo? Daqui uns dias, aquelas ali mudanças de lua. Quando for, acho que entrou lua nova agora. Ok, nova. Aí vem a crescente. De crescente para cheia, provavelmente. Essa daqui, olha. A manhã, alzinha, que aparecida não gosta que chama de cabeça de ovo. Aparecida não, nininha, né? Olha aí, pessoal. Filhotinha já está tomando água já, olha. Está vendo? Então, eles sentem sede, olha. Olha a pequena aqui, olha. A pequena também está preen. Então, sente sede, pessoal. Olha lá. Outra mamãe, nem um peito só. E vem para tomar água. Então, eu estou aqui. Aquela ali, olha. Marronzinha. E desculpe aí que o dono dela colocou o nome dela de Alcione, ok? É filha de um bode que a gente tinha que chamar macaco. A gente já passou ele para o peito já, para o bucho, né, pessoal? Olha lá. Então, olha. Está preen, está preen, essa daqui. Aquela ali preta e branca, que é a espoleta. É minha, né? Essa daqui é do meu filho. Aquela ali, olha. É da minha esposa. Aquela larisca ali, olha. É da minha esposa. Essa daqui é minha, olha. Está preen também, ok, pessoal? Essa daqui é do meu filho. Está preen também, ok? Aquela, como eu já falei também, é da minha esposa. E está preen também. Essa daqui está velha, pessoal. Olha, essa daqui é mãe desta, olha. Está vendo? Oi, pessoal. Dá um oi, pessoal do YouTube, olha. Vem bem em cima mesmo, olha. Não é de comer, não. Olha lá, está vendo, pessoal? Ela está com um problema. Hoje eu já cuidei desse chifre dela aí, olha. Está vendo? Ela deixa que eu chuto, olha. Ela manca de uma perna, por isso que eu coloquei esse nome nela. Deixa que eu chuto. Está com um problema. Está com uma doença aí no chifre, olha lá, pessoal. Está vendo? E aí a gente está cuidando, olha. Está vendo, olha. Não sei se vocês vão visualizar, olha. Olha lá, olha. O chifre está caindo. E hoje mesmo eu tratei. Tratei desse chifre dela aí porque tem que cuidar, ok, pessoal? Então, essa luta aqui é constante, pessoal. Os machos, a gente também... Eu não filmei porque eu estava ajudando e precisava de alguém. E o meu filho estava fazendo o serviço. Que ele aprendeu a castrar nesse final de semana aí, ok, pessoal? O rapaz veio. A gente não tem aquele alicate de castração. Então, a gente pegou aí mais ou menos... Pegamos cinco machos e castramos, ok, pessoal? Uns marrãozinhos ainda, né? Pequeno. Não pode sentir dó, não, pessoal. Infelizmente, é assim mesmo, ok, pessoal? Porque aí, se ele já estivesse no tamanho de abate, eu estaria fazendo isso, abatendo para vender. Porque o porco ali, o que tinha já acabou. E a situação aqui continua. Ainda haja luta, não é? Mas a gente tem fé no Criador, pessoal. E vamos em frente. A Nininha mandou agradecer vocês aí, pessoal. Aí, que desejaram melhoras para ela. Ela não tomou a vacina. Foi eu que tomei e senti aquele revés lá. Mas também já estou melhor, graças a Deus, entendeu? Me recuperando aí, pessoal, ok? Teve no primeiro dia... Durante o dia, eu não senti nada. E à noite, eu senti, ok? E anteontem estava... Ok, pessoal? Mas ontem já estava melhor. Hoje estou me recuperando mais. Deu dor no braço também, que não tinha dado. Mas é isso aí mesmo, ok, pessoal? Então, a Nininha está melhor. Agradece o pessoal, né? Que desejou aí melhoras. Ela fez chá de chuchu, porque o remédio que passaram aí para... Ela já tomava um. Aí, o médico quis passar outro. Mas não é o médico dela, ok? Eu achei melhor que não tomasse, ok? Porque precisou de um acompanhamento, ok, pessoal? Então, ela fez o chá de chuchu aí. A gente também faz chá de folha de cana. Ok, pessoal? E ela está melhor. E mando um abraço para vocês aí. E agradece pela preocupação. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu agradeço os novos inscritos, não é? Agradeço a preocupação, o carinho de vocês. Sem vocês, pessoal, a gente não vai adiante. Estou aqui até hoje. E continuo aí insistindo, pessoal. Com a quantidade... Não cheguei a meio cá ainda, mas dia desses aí eu estava chegando perto a um quarto de cá. Mas nós já passamos desse quarto de cá, ok? E estamos agora chegando aí para meio cá. E vamos chegar. Graças a vocês, ok, pessoal? Que são gente boa, ok? Estão aqui no lado esquerdo do nosso peito, como diz a música. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!